Fala meus amigos do canal Gráfico Gado, Marcelo Maier, Mortal Kombat 1 não usa a Unreal Engine 5. Mortal Kombat 1 é um dos grandes destaques do evento Summer Game Fest. Os primeiros gameplays mostram que o jogo possui um grande salto visual em relação ao jogo anterior da franquia, trazendo cenários repuscados e realismo. O novo game não vai utilizar a tecnologia. De acordo com a empresa, Mortal Kombat 1 é feito com uma versão customizada da Unreal Engine 4, a edição anterior do motor gráfico da Epic Games. A empresa não explicou os motivos para evitar o software mais recente, mas isso não é uma novidade. Mortal Kombat 11, que foi lançado em 2019, não utiliza Unreal Engine 4. Na época, a empresa postou em uma versão modificada do Unreal Engine 3 para trabalhar nos gráficos do game de luta. Um dos possíveis motivos para adotar a Unreal Engine 4, customizada no desenvolvimento de Mortal Kombat 1, pode ser a otimização. Apesar que exigir 100 GB de espaço para instalação, o novo game da empresa não será tão desafiador para rodar no BC. Tamo junto, canal gráfico, gado, mais uma notícia aí do Mortal Kombat, que acho que vai arrebentar a boca do balão. Ele, o Tekken, para mim, vai ser um dos pilares para poder começar a jogar jogo de luta de novo. Valeu, fui! Ok, vamos baixar essa bola aqui. Quem é você mesmo? Lord Liu Kang, protetor do plano terreno. Deus do fogo. Você tem técnica, Raiden, mas te falta experiência. Posso não ter experiência, mas luto com o coração. Se souberem da sua doença, você será banido. Eu só quero o melhor pra você. Ou será que você almeja o meu trono? Segur algo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.